Olá galera do Bonsai, Sul de Minas, Jogo Esnegra falando para mais um vídeo e hoje é dia de unboxing, negócio chique que o povo faz na internet, ganhei aqui um presente, veio na caixa grande, será que que é aqui? Veio aí lá de Arara Cruz Espírito Santo, vamos abrir aí para a gente ver o que é que tem aqui dentro. Então bora lá, vamos aí abrir, principalmente a galera que mexe com bonsai né, tem muita essa questão aí de coisas chegando pelo correio, muita coisa que a gente não consegue, então é muito bacana com o frigo, que aí a gente abre, fica olhando o rastreio aí todo dia, já vindo aonde que está a encomenda, que tudo aí faz parte né, da vida da maioria dos bonsaiistas. O que que é? Vamos ver, antes de eu abrir aqui, vamos ver quem que é de vinho, o que que tem aqui dentro. Uma, duas, duas, comenta aí, comenta aí antes de abrir, vamos ver se alguém vai acertar, eu sei que o trem tá bem embalado galera, tá bem embalado com força aqui, como a gente tá pensando que é vaso? Eu acho que não é vaso não, olha aqui, que bacana, isso acabou, o papel a gente vai guardar né, o papel vai servir para embalar as coisas que a gente tem para embalar também. Guardar ali na caixinha, vou agora tirar o nosso plástico bolha, chique por demais, chique por demais, chique por demais, olha que bacana galera, dessa mesinha expositor aqui, chique por demais da conta, amei, amei muito. Uma coisa linda galera da arte do bonsai, é que a arte do bonsai ela não se resume somente na planta em si, expor o nosso bonsai também é uma forma de arte, conforme nós vamos fazer aqui agora, vamos arrumar um estradinho de bambu, para colocar aqui ó, colocar a nossa mesinha em cima do estrado de bambu, e aqui eu escolhi duas plantas para estar mostrando dois exemplos e partilhando com vocês, vamos colocar aqui a nossa primeira planta, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão de expor o nosso bonsai também, que é uma coisa que também faz parte da cultura né, dá uma olhada, que bacana que ficou essa maneira de exposição. Então tem esta planta que pode ser colocada aí, vamos colocar uma outra planta com o vaso um pouco mais escuro né, vamos colocar aqui o nosso humus em cima da nossa mesinha, olha que bacana que ficou a nossa mesa expositora. Este lindo presente aqui eu ganhei do João Daniel, ele também tem um canal no YouTube que se chama Bonsai do Sertão né, antes de eu falar mais um pouquinho com vocês, o João Daniel vai dar uma palavrinha e eu convidei ele para poder estar fazendo um vídeo e falando um pouco sobre os trabalhos dele também. Depois que ele falar eu vou voltar a falar um pouquinho com vocês sobre essa questão de expor as nossas plantas né, porque tem todo um contexto essa maneira de nós expormos os nossos trabalhos, sobretudo dentro de casa ou qualquer outro lugar. Então fala conosco aí João! Salve salve galera do canal Bonsai Sul de Minas, aqui quem fala é o João Daniel, eu sou do canal Bonsai do Sertão e nós fazemos essas belíssimas mesas para exposição de Bonsai aí, foi um aí para o meu amigo e professor Diogo, muito obrigado meu amigo pela oportunidade aí de estar participando junto com você do seu canal maravilhoso, sou seu fã, assisto todos os seus vídeos e deixo aí para vocês esse recado. Quem quiser adquirir nossas mesas de exposição para Bonsai, é só entrar em contato através do telefone que vai estar aqui embaixo e também através do nosso Instagram que é o Bonsai do Sertão, tá bom? É com você meu amigo Diogo, um grande abraço para você, grande abraço para todos os espectadores do canal Bonsai Sul de Minas. Valeu João, muitíssimo obrigado aí pela mesa e é isso aí galera, quem quiser saber mais sobre valores, saber sobre as mesas, os materiais que ele tem disponível, é só entrar em contato aí no telefone que ele deixou no vídeo, beleza pura? Bom dia, vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão de expor o nosso Bonsai, né? É muito bacana galera, que o Bonsai ele tem várias molduras, digamos assim, né? Nós temos a nossa planta que é a nossa arte, temos o nosso vaso que é a moldura da nossa planta e também existe, né? Faz parte da cultura do Bonsai essas mesas para podermos expor os nossos trabalhos. Tem até uma questão no Bonsai, né? No Japão, né? Para expor os nossos bonsais, tem aquela questão daqueles quadrados, né? Que eles colocam aqueles xô, xodo, o xodô, não sei o nome, eu não sou muito bom, muito bom, né? Bão, né? Eu não sou bom nem para falar, eu falo bom, eu não sou muito bom assim nessas nomenclaturas, nesses tipos de coisa. Eu sei e entendo, né? Como é feito essas coisas todas aí, mas em questão de nomenclatura eu não sei, mas eu sei contar as histórias. Existe a questão de expor o Bonsai até no Japão em casa, tipo assim, vai chegar uma visita de uma pessoa que você gosta muito, de uma pessoa que você tem, assim, um certo respeito. No Japão existe o costume, né? De você trazer para expor em um local da sua casa um Bonsai que você tenha estima, né? Demonstrando, assim, respeito e demonstrando que a pessoa é querida, né? Quando a pessoa, quando você vai receber uma visita, existe essa questão dessa exposição do Bonsai. E essas mesas vêm dar mais ênfase à nossa arte, ou seja, vamos dizer assim que seria como se fosse um trono, né? Uma coisa para falar, aqui está. É muito bacana e vale muito a pena também essa questão, e vale a pena também nós treinarmos, né? Essa questão de expor as nossas plantas nas nossas casas. Talvez você já tenha esse costume, né? Eu, principalmente, quando eu estava começando, todo mundo que faz Bonsai, todo mundo que faz Bonsai, gosta de mostrar os trabalhos, gostam que as pessoas vejam os trabalhos. Porque isso é uma questão muito da arte e do artista, né? O artista é uma pessoa que se expressa, e essa expressão, ela fala, né? Ela fala, essa expressão fala por si só. Vai chegar uma pessoa, vai chegar uma visita, vai querer fazer uma decoração interessante na casa. Tem um cantinho. É interessante a gente ter um cantinho para a gente trazer uma planta para dentro de casa de vez em quando. Quanto tempo que essa planta vai ficar dentro de casa? Normalmente, o máximo permitido que eu deixe uma planta dentro de casa é três dias. Depois de três dias, ela volta para fora novamente, porque se ela permanecer muito tempo dentro da casa, ela vai começar a mudar um pouco. As folhas vão começar a ficar grandes, os ramos vão crescer para um lado diferente, e por aí vai. Mas a questão aqui é essa questão da exposição. Então, uma mesinha, um local onde você pode comprar um estradinho de bambu, esses estradinhos aqui, se acha facilmente para comprar em supermercados, em lojas desses artigos. Esses estradinhos são bem interessantes para a gente colocar a mesinha em cima. Se não tiver a mesinha, pode colocar o bonsai também, e por aí vai. E se você quiser também, convido você a conhecer o canal do João Daniel, o bonsai do sertão. Na descrição desse vídeo vai estar o link do canal do João, para você fazer uma visita lá, se inscrever no canal dele, curtir os vídeos e ver também o que ele tem a nos ensinar. Beleza pura? Então, por hoje é isso aí. E mais o que nós podemos falar? Deixa seu joinha no vídeo, se inscreve em nosso canal se você não é inscrito, e tivemos aí alguns dias sem vídeos, né? Eu estava impossibilitado de fazer vídeos, eu estava fora. E vamos aí agora fazer mais vídeos, né? Enquanto eu trabalho as minhas plantas, sempre vai surgindo aí as ideias para poder fazer os vídeos, mas enquanto não tem vídeo, você pode também dar uma escafunchada, né? Você conhece essa palavra escafunchada? É uma coisa muito louca, né? Você pode ver vídeos antigos do canal também. Galera, graças a Deus nosso canal está com mais de 500 vídeos, acho que está até com 600, acho que está com mais de 600 vídeos, né? Tem muito conteúdo legal para que a gente possa aprender. Beleza pura? Até o próximo vídeo. Agora foi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí